Mas eu vou começar com a Nayara Moura, que já está posicionada, acompanhando o caso daquela mulher que foi parar na UTI depois de fazer um procedimento estético em uma clínica do setor Urias Magalhães, região norte de Goiânia. A Nayara está acompanhando o caso, a polícia suspeita de que o produto tenha sido adulterado, inclusive outros casos estão aparecendo. Nayara, muito bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Inclusive, Aloares, a gente tem uma informação exclusiva que foi dada à delegada que investiga esse caso um pouquinho antes da nossa equipe chegar ali até a sala dela. Ela estava conversando com os advogados desse laboratório e eles garantem que eles têm sim essa documentação que, na verdade, certifica o produto, o ácido hialurônico vendido por eles, para poder circular e ser aplicado aqui. Inclusive, tinha realmente e está ativa ainda essa determinação de recolhimento da Anvisa, porém, segundo os advogados, a delegada, essa documentação vai ser apresentada. E também eles falaram que recolheram preventivamente esse lote aí com esse produto, mas foi uma decisão deles. Deixa eu conversar mais sobre esse caso com a delegada Emília Podestá, que investiga esse caso aqui do segundo DP de Goiânia e vai contar mais detalhes pra gente, até porque são dois casos agora, né? Que duas mulheres que tiveram esse produto desse mesmo laboratório, o ácido hialurônico do mesmo laboratório, aplicados. E as duas apresentaram complicações de saúde. Conta um pouquinho pra gente, doutora, bom dia. Bom dia, bom dia, Aloares. Na verdade, o caso iniciou com esse aqui de Goiânia, né? Setor Urias Magalhães e, em seguida, nós conseguimos localizar uma outra vítima em Aparecida de Goiânia. E, ouvindo as partes envolvidas, nós conseguimos apurar que eles tinham sido feitos os do mesmo produto. Então, nós começamos, então, a buscar pra saber se o produto era autorizado, se existia algum problema na composição dele. Esse produto já foi encaminhado pro Instituto Criminalístico, nós contamos com a colaboração das duas profissionais. Elas trouxeram aqui pra delegacia o restante do produto que foi utilizado e ele pôde ser encaminhado pro Instituto pra que a gente possa verificar se há alguma coisa nessa composição que possa ser nociva. Com relação à regularidade do produto, as pesquisas iniciais feitas junto à Anvisa dão conta de haver um problema com o número desse produto, né? Com autorização. Em contato com os advogados do laboratório, eles informaram que eles têm autorização sim e que vão apresentar essa documentação logo em seguida. Inclusive, essa informação é nova porque a delegada estava falando um pouquinho antes da nossa equipe chegar com os advogados do laboratório. Primeiro, a respeito do número do produto, que ali não consta que seria o mesmo produto, seria um número errado. O que eles falam a respeito disso? Existia uma dúvida porque o número que consta da embalagem do produto se referiria a um outro produto que teria sido autorizado. E com relação a esse produto especificamente, ele não teria autorização da Anvisa. E aí, inclusive, com relação a esses produtos desse mesmo laboratório, existiria uma ordem da Anvisa ainda de agosto de 2022 pra recolhimento. Segundo os advogados, isso já teria sido regularizado e isso já estaria tudo de acordo com a lei. E aí, o laboratório informou, né, os advogados, que eles preventivamente vão fazer o recolhimento desse material. Por decisão deles. Por decisão deles, até pra aguardar o fim das investigações e a comprovação de que existe essa regularidade. Como que andam as investigações? A senhora me falava também que recebeu o prontuário de ambas as pacientes e encaminhou isso aos médicos da ML, que vão dar um laudo do que teria acontecido. Se foi a aplicação na hora do manuseio desse produto, né, porque segundo especialistas, o que causaria uma possível embolia pulmonar seria aplicar na veia ali esse produto. Ou se realmente foi o produto em si, porque ainda não se sabe nem se foi a embolia pulmonar que causou, por exemplo, a internação na UTI e o entubamento da Betânia. Isso. A gente reuniu os prontuários que já chegaram dos hospitais, né, onde foi feito o atendimento dessas duas vítimas. Todo esse material foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde os médicos poderiam avaliar quais são as causas prováveis dessas complicações. Então, a ideia é saber se isso é um erro de técnica, que aí seria uma imperícia das profissionais, ou se é um problema com o produto. Doutora, o Oloares tem uma pergunta. Pode falar, Oloares. Nayara, está circulando, né, informações de que esse produto utilizado teria sido entregue à clínica como amostra grátis do suposto laboratório. A polícia já tem essa informação? Delegada, o Oloares está falando, está circulando informações de que esse produto aplicado foi entregue pelo laboratório como uma amostra grátis. Foi essa amostra que foi aplicada? Isso procede realmente? Você já tem conhecimento dessa informação? Não, a informação que foi trazida pelas profissionais é que esse produto teria sido adquirido durante uma feira em um hotel em Goiânia, onde esse produto foi divulgado e ele foi vendido. Então, não há essa informação de que seria uma amostra grátis. O que foi trazido para a delegacia pelas profissionais seria o produto utilizado nessas duas vítimas e uma amostra do mesmo produto, mas de lotes anteriores, que elas vinham utilizando e que não tiveram problema. Ainda não tinha apresentado nenhum problema, né? Inclusive, a gente estava conversando, é um produto relativamente novo, mas o laboratório já era conhecido. Isso, é um laboratório grande, né, já conhecido, que esse material já havia sido utilizado para essas profissionais há mais tempo. Então, provavelmente, se existia um problema com o produto, seria desse lote específico. Agora, só para a gente encerrar, delegada, sobre os depoimentos. Você já ouviu todo mundo envolvido, está faltando só a dona do laboratório, como que andam os depoimentos? A parte da Polícia Civil, com relação à oitiva das pessoas envolvidas, ela já se finalizou. Falta apenas a oitiva da proprietária do laboratório, que está reunindo essa documentação para apresentar. Então, só falta essa parte. E as respostas que são importantes são agora dos técnicos, né? Seria do pessoal do Instituto Criminalístico, com relação à composição do produto, e do Instituto Médico Legal, que vai tratar sobre as causas prováveis do que sofreram as vítimas. E uma terceira resposta que é aguardada é da Vigilância Sanitária Estadual, para informar se essa informação da Anvisa, se ela procede, se de fato existe uma ordem de recolhimento material. Tá certo. Delegada, muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo dia. Bom, como a delegada falou, ainda está esperando a conclusão de laudos médicos ali, para saber se houve falha no produto, ou se foi a técnica aplicada. E também, Oloares, como ela disse, falta só a técnica, na verdade, a dona desse laboratório para ser ouvida, passar por oitiva. Porque, inclusive, a Betânia, que era paciente que, enfim, abriu a investigação desse caso, ela já foi estubada e conseguiu fazer essa oitiva por videochamada aqui com a delegacia, o segundo DP de Goiânia. Eu volto com você nos estúdios. Nayara, inclusive, assim, é uma preocupação, claro que tudo agora ainda está na fase de especulação, que a polícia está investigando, mas há pouco tempo nós mostramos o fechamento do maior laboratório de falsificação de anabolizantes em Anápolis. O medo que a gente fica é de ter um laboratório clandestino que produz desses ácidos, utilizando, inclusive, embalagens de produtos originais. Ou seja, é muito sério isso que a gente está acompanhando. Obrigado, viu, Nayara? E lembrando para você, você que vai fazer qualquer procedimento, tem o direito de ver o lote, a embalagem, e tem que abrir na sua frente para você ter a certeza disso, né?